E aí galera, beleza? Bom, tamo aqui pra mais um vídeo pra vocês Mais um vídeo aqui de oficial E caímos aqui na piazza, mano Que alfa boa Normalmente eu só caio de bravo, mano Bora lá, mano Hoje tá meio difícil jogar, cara A sala tá caindo toda hora, mano Toda hora corta os ping Vamos lá Ó, travei aqui, mano Oxi O carinha morreu no hotel ali, mano Oxi Ó, o cara tá olhando aí Tem dega Tinha um cara que jogou neve do dedo Ali, ó Boa, matou de lá Vai, passa, passa, passa Agora morreu pra ele sair daqui, mano A equipe alfa venceu Ainda bem que eu vi o HP dele, mano Pô, que tão cara do meu time, mano Aí é sacanagem Bom, eu prefiro que saia do meu time Do que sair do outro, mano Tem dega, tão trocando tiro Ah, mas vocês tão em dois aí, mano Vocês conseguem Boa Ixi, morreu Será que vai subir? Será que vai vir nosso spawn? Tá, até o momento, ok Boa, nossa, ele ia me matar Nem ouvir ele subindo Deve tá lá pra B com o maninho Tá lá, tá lá Vem Bora, bora, bora que dá Vamos com quatro, mas Passou pra lá Maninho travado aqui Deixa eu pegar alguém aqui no hotel O cara Tá de sacanagem Ah, eu ia acertar, mano Nossa, que azar, cara Tava mirando lá em cima O cara apareceu embaixo Ele tava na Na esquerda colada, eu acho Agora eles viram que deu certo o rush Ah, eles vão querer avançar todos Quer ver? Tá, não veio ninguém Ninguém pega Ixi, mano Tô falando Agora eles vão Nossa senhora Olha isso aqui Na cara Vai dar não, mano Não vai dar não Não vai dar, cara Tem que ver de onde eles estão rushando, velho Jogou nejo, então não vai avançar Tem BB Olha lá Morreu na adega Olha lá Vai vir nosso respawn, provavelmente Falei? É o cara que tava na adega Agora só preciso saber aonde que tá esse, mano Eu vou torcer pra que ele esteja no respawn ali Ou na A, cara Principalmente na A A bomba foi plantada Fica aqui Tá, conseguimos levar ainda, mano Mas não tô confiante não, velho Início da rodada Ah, ficou mais um off no meu time, velho Ih, não dá Mano, esses caras da adega não avançam quando eu venho ali Boa, a força é nossa Ah, o cara voltou, GG Aqui embaixo Pega, 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 pega Boa, moleque Tá, deixa eu dar uma olhada quem tá vivo Ok O cara morreu na A, velho Boa Eu ia fazer ene de DD, mas você matou Tem que tomar muito cuidado com as costas, velho Agora que tá um de lá também O cara deve ter ficado injuriado, mano Vou com o maninho ali Boa, 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 boa Ih, matou, não quer ir não? Podia ter comido Vai, pode subir que eu coloco o fall, vai Beleza Nice, moleque Jogou nice Normalmente, nessas situações aqui, eu pararia de gravar Porque, né, saiu um de cada time Mas... Acho que a partida não tá ruim, não E vamos continuar aqui Ah, isso foi mentira Ai, cara, aqui, mano Mesmo... Mano, o tiro não pega Mesmo o cara daquela hora Avança, cara, pode ir, pode ir Isso, moleque Pode estar no quarto Não vai, não Onde o cara morreu? BB Ah, o cara tá off mesmo, mano Red na A, beleza Só que eu também tô red, né Vai, só vai Pode ir, pode ir Tá, agora eu vou com você Tem na escada Tá plantando Beleza A bomba foi plantada Tô medo de vir Costa Hotel, velho Ah, saiu mais um do outro time Mais um do meu, mano Combate arms, velho Por isso que é difícil, às vezes, mano Gravar Beleza Só tenho eu agora A equipe Alpha venceu Cara Eu não queria perder o vídeo Não sei se eu postarei um vídeo dele Mas olha aí, ó É complicado gravar, cara Hoje eu já tomei 4 DCs Pra vocês terem ideia, sabe Então fica um pouco Nossa, tá lá também Tem um aqui na Dega Esse tá na B Que eu já vi passar aqui, ó Ele passou pra cá Tá hotel, eu vi passo O nome do vídeo seria Esse é o Combat Arms Ele tá aqui em cima, velho Tenho certeza Olha você Ah Meio Hotel O nome do vídeo seria Esse é o Combat Arms, velho É o que acontece Sala cai Pessoal cai Pessoal quita Mas acho que faz parte, né, mano Vamos lá O único do cara é peitinho 666, velho Ah, ele não veio Ah, ele não veio Mas inicialmente Acho que ficou legal E eu perco muito vídeo assim, cara Acontece muito isso Do pessoal que tá Ou da sala cair Ou do meu jogo travar É bem O cara aqui É É Gg, mano Obrigado É isso aí, pessoal Peço perdão aí Se alguns não gostarem Desse vídeo Pelas pessoas terem saído E tal Mas acho que ficou uma Uma partida razoável Fechou? Espero que tenham gostado Valeu a todos E até a próxima Fiquem com Deus Fiquem com Deus